Gente, o Fofocalizando pode sair do ar, tá gente, né, pra entrar uma nova faixa de novelas. Quer saber mais sobre essa notícia? Mas antes, se você é novo ou nova, se inscreva no canal e ativa o sininho aí pra não perder os vídeos que eu vou preparar pra você, fechou? Dá uma olhadinha aí. Pessoal, olha só, segundo o TV Pop, há uma grande possibilidade de que o tempo do Fofocalizando seja reduzido ainda neste mês com a estreia de Contigo Sim. Isso pode levar à criação de um terceiro horário de tramas mexicanas na rede, diminuindo cerca de 20 minutos dos programas de fofoca. Se eles quiserem um quarto horário, tem como eles terem, porque as novelas estão sendo exibidas praticamente com uma hora de duração, é só reduzir ali um tempo de duração de todas, né, reduzir um pouquinho, dá pra botar um quarto até um quinto horário ali, de boa. O que você achou disso, gente? Você quer que realmente isso aconteça? Comenta aqui embaixo. Se tiver atualização, já sabe que eu trago pra vocês.